Olá pessoal, sou eu mais uma vez com vocês, professor Itam Leal, professor de língua portuguesa da escola Rosa Maris Peridão Leite, no distrito de Matinha. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês, acompanhar vocês com todo carinho nesse processo de aprendizado com essa realidade que estamos vivendo da pandemia do Covid-19. Como eu já disse, meu nome é Itam. Quanto à minha aparência, eu sou uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente, de pele parda, cabelos de barba crespo, grisalhos. Estou vestido com guarda-pó branco e aqui embaixo do guarda-pó uma blusa de estrada azul marinho. Então, dando continuidade ao que começamos na aula anterior, nós vamos observar e estudar a língua nos seus recursos expressivos, em situação de uso, no aspecto gramatical. Então, o nosso tema, nós vamos continuar o assunto figuras de linguagem. Como eu já falei, é um tema importante no que diz respeito ao formato da nossa expressão, naquilo que escrevemos, naquilo que dizemos, em determinados contextos, em determinadas circunstâncias. Então, como o nosso tema é figura de linguagem, como eu já expliquei na aula anterior, vocês podem acessar pelo link da Secretaria de Educação, a aula anterior. Então, como eu disse antes, para entendermos as figuras de linguagem, temos que ter uma certa noção de denotação e conotação, porque as figuras de linguagem, elas atuam no campo da conotação. Então, mais uma vez, fazendo a distinção entre denotação e conotação, nós temos que compreender que denotação é o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. É o sentido real da palavra. Já a conotação vai para o sentido mais figurado, é o emprego da palavra, tomado esse sentido figurado, dependendo do contexto, é um sentido subjetivo, não é? Então, figurado, que não é o real. E só para lembrar o que é figura de linguagem, a figura de linguagem, como eu já falei, ela atua no campo da conotação. Figura de linguagem é um recurso que explora o sentido conotativo, modificando assim os significados denotativos e convencionais das palavras, criando novas formas de expressão. Então, a figura de linguagem, ela vai dar uma outra estética, uma outra aparência acústica, quando a gente ouve e visual, quando a gente escreve, quando a gente lê, nas expressões que nós utilizamos na nossa comunicação. Então, mais outras figuras de linguagem, como eu falei na aula anterior, as figuras de linguagem, elas são inúmeras. Agora, nós vamos dar continuidade com essas figuras que vocês visualizam. Na tela, as figuras são hipérbole, prosopopeia, elipse, zeugma, silepse, policíndeto, pleonasmo e anáfora. Os nomes são complicados, estranhos, diferentes, mas eles são simples de se entender. Certo? Então, são essas as figuras de linguagem que nós vamos aprender agora. Começamos pela hipérbole. Olha, hiper. Hiper, então, a ideia de coisa grande, de exagero. Então, hipérbole é o exagero de expressão para realçar uma ideia. Olha o exemplo. Vou caçar mais de um milhão de vagalões por aí. Mais de um milhão. Essa é uma expressão que está criando um certo exagero para a pessoa que criou a frase expressar o tamanho do seu sentimento à pessoa a quem ele está se dirigindo. É uma letra de uma música que vocês conhecem muito bem. Então, a hipérbole é o exagero. Depois, prosopopeia. Prosopopeia também é uma expressão fácil de se compreender, uma figura de linguagem fácil de se compreender. Por quê? É a atribuição de características humanas a seres não humanos. Características humanas a seres não humanos. Por exemplo, uma parede, ela não pode ter sentimento algum. Ela não pode sonhar. Ela não pode chorar. Então, observe o exemplo. As ondas do mar gemiam ao amanhecer do dia. Onda do mar geme. Então, gemer é uma característica humana. A prosopopeia causa esse efeito. Ela traz características humanas para seres não humanos, que podem ser capazes de objetos, animais, a depender das circunstâncias. A outra figura, também simples de se entender, é a elipse. Nomezinho complicado, né? Mais, pequeno e complicado, mas que faça entendimento também. O que é a elipse? É a suspensão ou a supressão de um termo facilmente identificado. Observe a frase. Chegaremos amanhã cedo. Quem é que vai chegar amanhã cedo? Você já deduz que, pela forma que o verbo foi pronunciado, você sabe que é nós. Nós chegaremos amanhã cedo. Então, estou fazendo essa omissão do pronome nós no início da frase, mas, pela forma que eu falo, você sabe que ali no início, oculto, está o nós. Então, isso é uma elipse. É uma omissão do termo que você iria utilizar, mas deixa de utilizar. Até por uma economia na hora de falar. Então, a elipse traz esse efeito. O zeugma, também que é uma palavrinha difícil, ela tem uma semelhança com a elipse. É a suspensão de um termo já expresso anteriormente. Então, nesse caso, quando eu faço a suspensão ou a omissão de um termo, é porque ele foi dito anteriormente e eu não preciso repeti-lo. Paulo chegou, Tereza não. Não, eu não preciso repetir. Tereza não chegou também. Entendeu? Então, já foi dito a palavra chegou antes, na frase anterior. Eu não preciso repetir na frase subsequente. Isso é o zeugma. Seguindo, silépse. Silépse. Existem três tipos de silépse que nós vamos ver à frente. E o que é a silépse? É a concordância com a ideia e não com uma palavra expressa. Vamos ver? Então, quais são os três tipos de silépse que existem? Silépse de gênero, de número e de pessoa. Na silépse de gênero, observe pelo exemplo. Rio de Janeiro continua linda. Mas Rio de Janeiro não é uma palavra masculina. Por que linda parece com feminina? É porque a palavra linda não está concordando com a palavra Rio de Janeiro, mas com a ideia de cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade, uma cidade linda. Então, o Rio de Janeiro continua linda, nesse sentido, nessa expressão aí. Compreendeu? Então, a palavra é masculina, mas a palavra de Rio de Janeiro indica uma cidade. Cidade é uma palavra que está no feminino. A palavra linda vai comportar com uma ideia de cidade e não de Rio de Janeiro. Seguindo. A silépse de número. A multidão gritava delirante e de pé aplaudiam o cantor. Percebam que a palavra multidão, apesar de expressar uma quantidade, um número grande de pessoas, ela está escrita no singular, ela está escrita no singular. O que era que deveria ocorrer? A palavra aplaudiam deveria estar no singular. Ou seja, a multidão gritava delirante e de pé aplaudia o cantor. Só que esse aplaudiam, ele aparece no plural porque a palavra multidão dá uma ideia de quantidade, de mais de um. Uma multidão são muitas pessoas juntas. Então, a palavra aplaudiam está comportando com essa ideia que a palavra multidão nos dá, a ideia de quantidade de muitas pessoas. Então, essas muitas pessoas aplaudiam o cantor. Isso a gente usa comumente. Não é? A gente sempre usa essa figura de linguagem intuitivamente. Seguindo. A silépse de pessoa. Então, os cientistas afirmamos que essa doença tem cura. Perceba que aqui você vai achar estranho. Os cientistas afirmamos. Por que não os cientistas afirmaram? Por que não? Se o cientista, não são eles, está na terceira pessoa. E afirmamos que está na primeira pessoa do plural. Observe o seguinte. Os cientistas afirmamos que essa doença tem cura. Por que a pessoa que está falando essa frase, que está produzindo essa frase, ela está se incluindo entre os cientistas. Por isso, ele fala, os cientistas afirmamos, nós afirmamos, ele está se incluindo. Então, essa é uma figura de linguagem que dá um efeito estranho, mas que se usa com frequência também. Na fala, na escrita. Então, pode ser estranho. Mas é algo que acontece com frequência quando estamos falando ou escrevendo. Certo? Deu para compreender? Se deu para compreender, vamos para a figura de linguagem seguinte, que é o polissíndeto. Olha a palavra poli. Poli, mais de um. Lembra de polissílabo? O polissílaba é a palavra que tem mais de três sílabas. Poli, várias sílabas. Então, o poli dá uma ideia de quantidade também. Percebam aí como acontece essa figura de linguagem. É a repetição da conjunção com valor enfático, ou seja, para enfatizar, para dar destaque a essa conjunção. E chamei, e gritei, e pedi, e implorei. Ninguém me ouviu. Poderia dizer nem chamei, nem gritei, nem pedi, nem implorei, e assim sucessivamente. Então, é a repetição da conjunção. Não é qualquer palavra. Nesse caso, é nas conjunções. Ok? Porque há outras figuras de linguagem que há repetição de determinadas palavras, mas que não são conjunções. Nesse caso do polissíndeto, é a repetição enfática das conjunções. Ok? Então, aí. Pleonazen. Ah, esse daqui a gente usa muito. É só lembrar de subir em cima, entrar para dentro, para dentro, descer para baixo. Então, o pleonasmo é isso aí. Olha o que é que diz o conceito. Repetição de uma palavra ou de uma ideia para enfatizá-la. Olha o exemplo. A mim, ninguém me engana. Não precisaria você repetir o mi, já que você falou mim. A mim, ninguém engana. Mas, para dar um destaque, para enfatizar, se utiliza essa repetição do mi, que significa a mesma coisa que o mi. A mim, nesse caso aqui, a mim, ninguém engana. Não precisaria você utilizar esse mi. Sonhei sonhos dourados. Se eu sonhei, é claro que eu sonhei sonhos. Mas, para enfatizar, o autor fala, se expressou dessa forma. Sonhei sonhos dourados. Ou, poder dizer, tive sonhos dourados. Então, isso é o pleonasmo. Pleonasmo é essa repetição para dar uma ênfase. Que não é só dos pronomes, não é só da conjunção, é de qualquer outra palavra. O quê? Seguindo. Anáfora. Olha aí, como eu falei, existem repetições de palavras. Como eu disse antes, que não é só da conjunção. Certo? Para a gente compreender, para não confundir. Aquela primeira foi as conjunções, depois a subsequente, a figura que veio em seguida. Qualquer palavra, como essa também. Só que essa aqui é a repetição no início da frase. Ou no início de versos de poema. Então, anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de cada verso ou oração. Chamei minha mãe, chamei meu pai, chamei minha avó. Todos virão. Então, essa repetição de palavras, para dar ênfase a essas palavras no início de um verso, de um poema, ou de orações, dentro de um texto prosa, ou em qualquer outro contexto de escrita, ou de fala. Ok? Então, gente, mais uma vez, concluímos aqui a Segura de Linguagem. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E até mais. Em breve nos encontraremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.